Hum, vamos atualizar nossa lista de famosos que eram do mundo, que curtiam festas, bebidas, baladas e mudaram. Agora são de Deus? Será? Não será? Tem gay, ex-gay, casados com homem, com mulheres e por aí vai. Todo mundo tem um jeito de ser feliz com Cristo ou sem Ele. Será? Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Famosos que se converteram a igrejas evangélicas, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por ela, Andesa Uraque, que era da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi modelo no passado, fez muito sucesso. Quando se tornou evangélica, muita gente comemorou. Mas parece que ela não está muito satisfeita com essa história e resolveu voltar para o mundo, voltar a fazer fotos sensuais. Ela que está casada diz que vai entrar na justiça pedindo ao Universal um milhão. Bom, Arthur Aguiar ficou conhecido pelos rebeldes, novelas da TV e também pelo seu casamento, um tanto quanto conturbado com uma ex-BBB. Pois é, agora o Arthur não quer mais saber de namorar fora do casamento. Ele diz que se converteu a Cristo, que não foi para provar nada a ninguém, mas sim porque ele queria ser feliz. Vamos aguardar, a gente fica na torcida. Tem também Baby Consuelo, ex-Baby Consuelo e atualmente Baby do Brasil, uma das cantoras mais famosas do Brasil lá no exterior. Pois é, a Baby sempre cantou muita música baiana, muita música da MPB, mas ultimamente ela tem cantado versões diferentes, um tanto quanto mais animadas de músicas evangélicas. Pois é, parte da família de Baby do Brasil também é evangélica. A atriz Bruna Marquezine já fez parte de um vídeo aqui onde a gente mostrou declarações de famosos que hoje são evangélicos. Apesar de ser sempre vista em festinhas, em baladas, ela declara que ama um pagodinho. Bom, Bruna Marquezine frequenta células de igrejas evangélicas e está lá sempre dividindo, compartilhando a palavra de Cristo. E aí muita gente discute o assunto. Caio Castro é um cara sempre na dele. Ator, modelo, empresário bem sucedido. Já revelou a Marília Gabriela que faz muito tempo. Parece até que antes da fama ele já frequentava igrejas evangélicas e está bem resolvido quando o assunto é ser de Deus, também frequentar uma balada de vez em quando. Ele que namora Grazi Massafera, linda, maravilhosa, fazem um belo casal. Bom, quem também forma um belo casal é Carla Pérez. E Xande, dançarina, cantor, ele do Harmonia do Samba, ela ex-El Chan. Mas muita gente discute. Como assim? Vocês são evangélicos, batizados na igreja e frequentam o carnaval, fazem parte do carnaval? Pode ou não pode? Quero deixar já essa partilha com vocês. Pode ou não pode ser evangélico e cantar no carnaval? Pois é, vamos lá. Daniel Rocha, um dos atores mais galãs da nova geração da TV Globo. Ele que já fez várias novelas. Bom, ele assumiu que é evangélico já há algum tempo. Muita gente questiona. Será que pode trabalhar na Globo, sim ou não, fazer novelas que não são voltadas para o público evangélico? Eu acho que sim. E você, será que ser evangélico só pode ir na igreja evangélica? Sim ou não? Débora Brasil foi dançarina do El Chan lá nos anos 90, início dos anos 2000. De lá pra cá, muita coisa mudou na vida dela. Ela hoje em dia deixou de rodar a Bahia num trio elétrico, num palco, e roda a Bahia, o Nordeste e o Brasil frequentando igrejas evangélicas. A amizade dela continua com as ex Carla Pérez e Sheila Carvalho, mas o El Chan mudou. Guilherme de Pádua ficou famoso no Brasil inteiro após sua participação na novela de Corpo e Alma. Muita gente lembra da atriz Daniela Pérez. Pois é, muita coisa mudou na vida do rapaz. Se um dia ele foi ator muito questionado em páginas policiais, hoje ele é pastor evangélico e cobra os direitos da família. Se pode ou não pode, você aí me diz. Heloísa Pérez, atriz, humorista, uma das mais belas atrizes do Brasil, por que não? Tá recém recuperada de um câncer. A gente também conversou aqui no bloco social. Ela sempre foi evangélica e se apegou a Deus para se recuperar dessa doença. Ela sempre gravou depoimentos sobre Deus, sobre a cura, sobre sua fé, e ajuda muitas igrejas evangélicas no Rio. Já Isabelle Drummond é considerada uma das mais belas e competentes atrizes dessa geração de vinte e poucos anos, hoje na TV Globo. Ela que já foi protagonista, como em Verão 90. Pois é, ela é evangélica já há muito tempo, mesmo antes da fama. Segue a vida de forma discreta, apesar de ser famosa, ganhar muito dinheiro e louvando a Deus. Vamos falar de Joana Prado. Ela que já foi a feiticeira, encantou muitos homens no início dos anos 2000. Pois é, a feiticeira do H, que pousou para a revista Playboy, sexy, fez muita coisa sensual. Hoje tem seu tempo, sua vida dedicada somente à sua família, seus filhos e seu marido. Muito difícil ver ela em público, se não dentro de uma igreja. Vamos lá, Luana Piovani diz que cresceu no interior de São Paulo, igreja do sétimo dia. Mas hoje ela prefere não mais participar de nenhuma igreja, apesar de se considerar evangélica. Luana diz que muita coisa está diferente, está estranha. Grandes tempos, muita gente acusando gays, acusando famílias que não são de heterossexuais e por aí vai. Ela diz que Cristo não é isso. Mara Maravilha estreou na TV na Bahia, passou pelo SPT, pela Record, onde se tornou evangélica. Porém, eu trago um questionamento para você. Claro que você sabe, Mara como é na televisão. Será que esse é o comportamento certo de uma mulher evangélica? Mamba Brusqueta diz que aceita Mara, mas não quer mais trabalhar com ela. Pode ou não pode? Tem algo errado aí? Bom, Marcelo Augusto, cantor, galã dos anos 80, 90, ele, que muita gente lembra no Viva a Noite, com Gugu Liberato, nos Trapalhões, é casado com homem e hoje é evangélico e cantor evangélico. Muita gente questiona que cantores não podem ser gays e que gays não deveriam frequentar igrejas evangélicas. Para mim, pode. E para você, o que é que você acha? Monique Evans já frequentou muita igreja evangélica, porém, ela disse que deixou o que não quer mais, já que há cinco anos atrás, quando se casou com Kaká Werneck, ela foi praticamente expulsa da igreja. Bom, como assim? É que os pastores da igreja que ela frequentava não aceitaram que ela se relacionasse com outra mulher e por isso ela abandonou a igreja. E aí, pode ou não pode? Já o cantor, funkeiro Naldo Bene, também se converteu a igrejas evangélicas. Ele que é casado com a Moranguinho, bom, depois de muita treta, depois de muita história, ele resolveu aceitar a Cristo, frequentaram a igreja, mas continua no seu funk, continua fazendo shows. E mais uma vez a pergunta, pode ou não pode ser evangélico e cantar funk? Netinho de Paula também continua cantando pagode, mas muita gente lembra que algum tempo atrás ele brigou com sua esposa e aí preferiu procurar a Cristo, se converteu, hoje frequenta uma igreja evangélica e continua cantando seu pagode super animado da turma da Coab e do Negritude Júnior. E aí? Eu acho que pode, mas e você? Pode ou não pode? Vamos lá! A lista segue dessa vez com o estilista e ex-gay, isso mesmo. Ex-gay Ronaldo Esper, que quando se converteu a igreja universal do reino de Deus, ele diz que muita coisa mudou em sua vida. Conseguiu um emprego na Record, que é ligada a Edir Macedo, e não quer mais saber de homens. Por enquanto, ele quer trabalhar, curtir sua vida e se considera assim, ex-gay. Pode ou não pode? Bom, vamos falar de Sarah Shiva, filha de baby do Brasil. As declarações da pastora evangélica chocaram muita gente. Ela diz que gordos gospel não herdarão o reino dos céus e que ela quer namorar um homem bonito, evangélico e rico. E aí, muita gente concorda com a pastora que gordos não herdarão o reino dos céus e muita gente detonou a pastora. Mas qual a sua opinião? Me conta, Stephanie Cardoso, cantora, ficou conhecida no Brasil inteiro como Stephanie Crossfox no início dos anos 2000. Ela bombou na internet quando mal tínhamos memes. Pois é, ela hoje casou, já não canta mais forró, canta música gospel e está levando sua vida de uma forma um tanto quanto mais discreta. E aí, já ouviu os sucessos evangélicos da Stephanie? Sula Miranda, bom, é a tia do Tami, irmã da Gretchen. Ela que sempre se considerou a rainha dos caminhoneiros, faz muito tempo que é evangélica e muita gente discute um assunto. E aí, Sula, como é saber que seu sobrinho é trans? Ela diz que respeita, mas por enquanto não consegue aceitar muito bem a ideia do Tami ser um homem trans. E aí, você o que faria? Vaguinho ficou famoso em todo o Brasil por suas participações na banheira do Gugu e também cantando à frente do grupo de pagode Os Morenos. Mas já faz um bom tempo que o rapaz abandonou o pagode do mundo e hoje pagode na vida dele, só lá no altar, só pagode para Cristo. E aí, tá lembrado do Vaguinho? Como era o sucesso dos Morenos? Me conta. E aí, gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Se quer saber um pouco mais sobre cantores gospel do mundo e da igreja, então se inscreve, compartilha, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.